O acampamento Terra Livre acontece mais uma vez na capital federal. São mais de 4.500 pessoas de diversas etnias e lideranças indígenas alojadas na esplanada dos ministérios. O maior movimento em defesa dos direitos dos índios terá duração de três dias e com a participação de diversas lideranças. Sônia Guajajara, presente no evento, ressalta a importância da união dos povos para a defesa de diversas reivindicações. O acampamento Terra Livre é a maior Assembleia dos Povos Indígenas do Brasil. Já se tornou a maior mobilização indígena do mundo, que reúne toda a diversidade de povos do país. Esse ano, especificamente, nós estamos aqui trazendo as nossas pautas para o governo federal exigindo justiça em relação à demarcação dos territórios indígenas, a uma saúde pública diferenciada, a uma educação de qualidade e, principalmente, o respeito aos nossos modos de vida, o respeito à nossa identidade. O evento ocorre anualmente no mês de abril para chamar a atenção para as demandas da população indígena. São realizadas várias ações, rituais, reuniões com parlamentares e caminhadas até o Congresso Nacional. Pedro é, para si, do Mato Grosso. Yasmin é do povo Crenac, em Minas Gerais. Ambos vieram com a certeza de que a união fortalece. Nós temos que juntar e fortalecer o acampamento Terra Livre onde estamos lutando os nossos direitos. Então, isso o povo veio fazer, somar com outros povos. Fortalecer a nossa cultura, conhecer a cultura um dos outros, para a gente não ficar fraco no movimento. A gente precisa se unir. TV Suprem Para uma nova consciência Uma nova televisão Uma nova televisão